Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional Amanda Craft, chamado A Rosa de Mabel. Esta é uma história envolvente que nos transporta para um mundo de emoções intensas e sentimentos profundos. Com uma narrativa sensível e personagens cativantes, o livro conquista os leitores desde as primeiras páginas. A trama gira em torno de Mabel. O livro aborda como amor, amizade e escolhas moldam nossas vidas. A autora explora a complexidade das relações humanas, mergulhando no íntimo de cada personagem e revelando seus desejos e conflitos mais profundos. A escrita é delicada e poética e nos transporta para os cenários pitorescos, onde a história se desenrola. Os diálogos são autênticos e muito bem construídos, refletindo assim a personalidade única de cada personagem e suas emoções. O livro cativa os leitores ao explorar temas universais, como a busca pela felicidade e a importância das conexões humanas. As personagens femininas são especialmente bem desenvolvidas, apresentando fortes traços de espiritualidade e resiliência, o que empodera o leitor e o faz torcer por seu sucesso. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kino Ilimitado. O Instagram da autora é arroba amandacraft2015. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18. Eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Não Me Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Não Me Livro.